Bom dia, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, o Zero Meia, aquele que não é escola de samba não, mas traz a mulherada para a avenida sambando e sapateando, paixão por essa doçura que está aqui, tá bom? Estou aqui para colocar o nosso primeiro módulo, que eu vou chamar aqui de aula, numa coisa que eu vou chamar de curso de proficiência nas armas de ar comprimido. Eu pensei muito em falar também alguns detalhes sobre armas de fogo, mas ponderei e achei melhor que eu venha criar um canal sobre armas de fogo mais na frente e que no momento mantenha o foco só nas armas de ar. Quero lembrar para vocês que o objetivo de todas essas aulas, desses módulos, é nos tornar mais proficientes no esporte que nós praticamos, que é o tiro com armas de ar comprimido. Dando conhecimento, relembrando e reciclando coisas que são imprescindíveis para que qualquer atleta do tiro esportivo possa ser considerado um atleta gabaritado, um atleta de nível, não de talento, porque o talento é uma coisa nata, é uma coisa que se desenvolve também. Acertar sempre o 10 é outra história, mas tornar aqui um atleta proficiente, ou seja, conhecedor, master naquilo que é o nosso esporte, que é armas de ar comprimido. Quero lembrar aqui que nos tornar proficientes não quer dizer conhecer tudo, mas é conhecer os pilares que delimitam e que sustentam tudo aquilo que é necessário para a prática consciente, harmoniosa, construtiva do tiro com armas de ar comprimido. O nosso primeiro módulo, vocês estão vendo aí, ele fala sobre segurança, é o módulo 1. Não poderíamos iniciar de outra forma, porque isso é imprescindível. A aula introdutória sobre segurança de quem vai mexer com qualquer equipamento que põe em risco a si e a terceiros, ou que possa infligir riscos, é essencial, porque a pessoa já vai sabendo que para usar, para se apropriar, ele precisa de ter as noções necessárias para que o uso e o manuseio seja sempre seguro para ele e para outras. E nós alincamos aqui, entre os diversos tópicos, alguns que são pilares, são basilares, no tiro em geral, e nós vamos falar do tiro com armas de ar comprimido. O primeiro deles listado aí, é álcool, drogas e substâncias químicas. Sendo que há uma diferença entre álcool e drogas, e uma diferença ainda maior entre substâncias químicas e álcool e drogas. Por que que não é seguro praticar esse esporte sob o efeito de qualquer destas substâncias? Olha bem, primeiro, nós falamos que há uma diferença, vamos falar aqui de forma bem genérica, que todo mundo conhece isso aí. Álcool. Por que que o álcool não é uma substância que agrega segurança ao esporte do tiro? Porque o álcool, ele mexe com o seu equilíbrio físico e com os limites do seu bom senso. Ele age no organismo de uma forma que você se torna instável fisicamente. É tanto que as pessoas, no certo nível de álcool, começam a cambalear, a falar de forma mais enrolada, mais devagar, mais pastosa. Mas mexe também com o equilíbrio, que é do comportamento, sobretudo do bom senso. Por isso que pessoas sob efeito de álcool fazem o que nós chamamos aqui em Minas de muitas presepadas. Coisas que ele não faz quando está lúcido, sob efeito de álcool ele faz. Você não pode, pois, permitir que uma pessoa, num estado de desequilíbrio físico, e de não estar gozando plenamente de bom senso, faça uso de uma arma que dispara projéteis. Então não é seguro. Há sempre aqueles que dizem assim, não, mas é a ingestão social. Mas é nenhum tipo de ingestão. É tanto que não existe ingestão social de álcool na direção. Achou tantos nanogramas de álcool ali, ou miligramas no seu sangue, você não pode nem tirar o carro do lugar. Então o álcool, ele não é indicado por esses, entre outros motivos, drogas. Por que drogas não? Porque drogas, ainda de forma pior que o álcool, acrescenta efeitos psicoativos. Mexem com a sua parte psíquica, ao ponto de te tornar uma pessoa totalmente diferente do que você é, se você não tiver drogado. Por isso que o drogado, ele sai como se ele fosse um zumbi, conforme o tipo de droga que ele usa. Ele não sabe onde ele está, ele fica agressivo. Ele fica totalmente com o seu psicológico ativado pela droga, e na maioria das vezes de forma negativa. Nunca a droga torna a pessoa mais inteligente, principalmente esse tipo de droga que estamos falando aqui, mais perspicaz, mas torna ele psiquicamente totalmente transtornado. E da mesma forma, você não espera que uma pessoa nessa condição tenha uma arma nas mãos. Agora, a diferença maior está nas substâncias químicas. Neste caso aqui, normalmente substâncias químicas, entende-se que são aquelas que agregam ou que melhoram a performance de um atleta na prática do esporte que ele tenciona. Por isso que algumas pessoas que mexem com o levantamento de peso, tomam algumas substâncias químicas para ganhar massa muscular, para ganhar explosão muscular. Quem corre, ganha, ingere substâncias químicas para ganhar explosão muscular e render mais. E isso não é indicado, não é seguro para as armas de ar. Não é seguro como, doutor Ayata, eu usando isso, eu não vou, eu vou melhorar a minha performance. Sim, mas de forma desleal, porque hoje nós não trabalhamos só com segurança no aspecto físico. O conceito de segurança hoje a nível de mundo é também, por exemplo, segurança ambiental, segurança econômica, segurança ética. E ele cai na segurança ética, porque se você ganha um torneio, porque você faz uso de calmantes, ou você faz uso de substâncias que atuam na pulsação do seu coração, para que você trema menos, seu arco de movimento diminui, você ganha. Eu, sinceramente, eu não teria paz para poder trazer uma medalha para casa nessa situação. Eu me lembro que nas Olimpíadas, eu mandei, eu estava vendo tiro com arco, e tinha um coreano, Coreia do Sul, ele estava atirando com arco, e ele só acertou o 10 no tiro com arco. Agora nas Olimpíadas de Tóquio. Aí eles colocaram um medidor de batimento cardíaco nos atiradores que estavam entesando o arco e disparando. Todos os atiradores com batimento cardíaco entre 120 e 160. Esse coreano com batimento cardíaco em 80, 83, 78. Eu mandei uma mensagem para um amigo que atira comigo aqui no Guardiões do Caparau, e falei assim, rapaz, se isso aí não é um doping, não é uma substância ilícita, esse cara é muito tranquilo. Porque ele está disputando uma medalha, o natural é estar como todo mundo está mais acelerado. Você vai competir, é tanto que você é diferente quando está competindo, que é quando você está atirando em casa. E o cara está competindo nessa tranquilidade, será que isso não é uma substância ilícita? Então não é legal para o tiro. A melhor medalha, guardem isso, não é a de primeiro lugar, nem a de segundo, nem a de terceiro. É às vezes a de décimo lugar, mas que é honesta. Vale mais que não é de primeiro se for desonesta. Então esses aspectos aí, está dito. Vamos para o segundo tópico, que é modo seguro de carregar. Carregar, leia-se, transportar uma arma. Olha bem, uma arma nunca deve estar à patente, à vista, assim. O ideal é que ela esteja acondicionada ou no bag, na bolsa, ou então, algumas pessoas têm case, eu tenho aqui para o nosso vídeo, que ela esteja dentro do case, que é esse material aqui, que normalmente é melhor para proteger a arma do que a capa em si, principalmente os mecanismos ajustáveis. Aqui dentro é muito mais difícil uma alça de mira desregulada do que dentro da capa. Todos esses dois objetos possuem travas para cadeado. Vocês estão vendo aqui um furinho, ó. Isso aqui é para você passar um cadeado e trancar a arma de um lado e do outro. Bem como as capas de melhor qualidade, também tem o fecho com dois puxadores. Então, quando você fecha e ajunta os puxadores, o que acontece? Você pode cadear ambos os puxadores, como vocês veem aqui, ó. Vou puxar aqui com jeitinho. Com um cadeado. E a sua arma estará mais segura. Nós estamos falando de segurança. Para muita gente pode ser exagero, mas isso é segurança. Então, o ideal é que você transporte sempre dentro do case ou do bag, da bolsa, que a arma, além de estar ali, esteja em DDD. O que é uma arma em DDD? É um jargão da segurança do tiro esportivo. DDD é descarregada, desmuniciada, desenergizada. Ou seja, a arma não tem munição no cano, não está basculada e o gatilho não está, de forma alguma, preso no seu descanso para disparar, caso ele seja acionado. Então, a arma deve ser transportada sempre em DDD. O ideal é que ela vá onde não está indo pessoas. O ideal, você pode pôr no banco de trás, pode. Se for gente, há proibição de você levar? Não há. Mas você vai ser muito melhor avaliado se um especialista de segurança te abordar, se você coloca a sua arma num compartimento onde ela não tem contato com os seres humanos, por exemplo, lá no porta-mala do carro. É muito mais prudente. E se você, por acaso, leva aonde vai pessoas, junto, nunca ponha o cano numa posição que, de alguma forma, a boca do cano possa entrar, fazer uma trajetória junto com a pessoa que está ali dentro. Porque, eu não sei se vocês sabem, principalmente em arma de fogo, apontar a arma, mesmo que ela esteja descarregada, para o lado de uma pessoa é considerada uma falta gravíssima. Nenhum atirador proficiente faz isso. Então, tem que levar, procure apontar, que o cano esteja apontado, para onde não ofereça riscos. Como não carregamos só armas, carregamos munições também, os nossos famosos chumbinhos, o ideal para você mostrar que você cuida da segurança realmente é que a munição vá num compartimento do carro diferente do que está ainda a arma. Olha, eu vou te dizer uma coisa. De quem esteve na polícia militar, de quem já fez muitas abordagens, quando você pega uma pessoa que age desse jeito, você respeita a pessoa, que você olha e faz assim, o fulano, essa pessoa realmente tem consciência de segurança com a arma. E segurança nunca é demais. Essa é a forma correta de transportar. Agora eu quero fazer um adendo aqui, que eu acredito que às vezes uma grande maioria não saiba, porque eu também não sabia. me preparando para trazer esse material, eu li sobre a escola canadense de formação de cadetes, que formam atiradores lá no Canadá, inclusive com armas de ar também. Eles têm uma regra para o transporte de arma no meio de públicos, porque nós falamos aqui do transporte, onde você vai transportar da sua casa para o clube de tiro, para o stand de tiro, para o local do torneio. Mas há horas que você está no meio de pessoas, você está transportando na mão a sua arma. Sabe uma coisa que é considerada gravíssima na escola canadense de tiro? Se você pôr a arma dentro do case ou da capa e carrega ela assim, com o cano para frente, apontado na direção das pessoas para onde você está indo, lá o atirador tem que transportar a arma assim, o cabo para frente, a coronha para frente e o cano para trás, mostrando que não há beligerância nem que oferece riscos. Como o que é bom deve ser copiado? Eu já adotei esse sistema para mim e estou procurando me adequar a ele. Forma segura de carregar. Dissemos aí. Armazenamento seguro, tanto de arma quanto de munições. Porque você chegou com a sua arma, você guarda ela em algum lugar. Como que se deve armazenar de forma segura? Da mesma forma, dentro do case ou dentro do bag da arma, se possível cadeado. Algumas pessoas põem cadeado de gatilho. Eu acho bom, quem tem, quem pode. Eu tenho armas na minha casa que eu vivo com cadeado de gatilho continuamente nela. Só eu com a chave, se eu ali tirar, é uma chave enjoada de tirar. Mas pelo menos na capa, no case e num ambiente de preferência que possa ser trancado. E se não é trancado, que seja de difícil acesso. Sobretudo por parte das pessoas que não tem habilidade para manusear armas. Seja porque são desafeitos ao esporte e à prática do tiro, ou seja porque são crianças. Porque não convém que esses peguem armas sem certas noções primeiras. Então você armazena assim. E outra coisa, com o cano sempre numa posição que em nenhum momento ele aponte para um corpo, seja seu ou de outra pessoa. Seja com o cano para baixo, seja com o deitado com o cano já colado na parede. Mas o ideal, lembre-se disso em segurança, isso aqui nunca aponta para ninguém, nem na hora do transporte, nem quando você está armazenando. E por última coisa, arma a gente guarda sempre em DDD. Não se esqueçam do DDD descarregada, desmuniciada, desenergizada. Quero fazer um adendo aqui se a arma for PCP, onde o cilindro é pré-carregado de ar. E essas armas acabam oferecendo risco se caírem ou se ficarem expostas à umidade ou à calor. Então você tem uma PCP guarda com o cilindro cheio, abrigue do calor, abrigue da umidade e coloque de um jeito que ela não venha ou não possa cair de forma alguma. Porque a queda pode de alguma forma, é difícil, mas pode acontecer. Por isso que segurança começa com si, mas e se acontecer? Ela cair, tem uma explosão e com certeza vocês não vão querer ver uma explosão do cilindro PCP porque é perigosíssimo. eu vi um explodir cilindro pequeno e chegou a jogar fragmento que me cortou a perna. Então, tomem cuidado com o armazenamento e façam armazenamento seguro. Segurança, próximo tópico, ao municiar, no que diz respeito ao manuseio das armas. Nossas armas são armas de ar, algumas são cano basculante. Seja porque são assim, seja porque são under level. Então, elas carecem de uma manobra para que sejam municiadas. Essa manobra deve ser feita de forma segura porque ela implica em riscos. Há pessoas, eu já vi, vou repetir aqui para vocês, não é uma crítica ao mesmo tempo é, que eu não acho seguro. O cara bascula a arma assim, pega, faz assim, vou bascular aqui para vocês verem. Bascula, põe a arma aqui e vai pôr munição nela. Imagina se de alguma forma essa mola aqui se soltar, que soco essa arma vai dar para frente e atingir a ele próprio. Outra hora está manuseando assim, próximo a pessoas e se esse cano voltar? Ele vai dar tocar a pessoa com uma força tal, tem mola que são 70 quilos que você não vai ter como livrar de um acidente. E outra coisa, se você passar mal e essa arma cair enquanto você está com ela assim, você acha que na hora que cai ela não vai disparar o seu cano e empenar? Ou se você sem querer acionar o gatilho também, esse cano vai voltar. Então, é uma posição perigosíssima porque em caso de desarme da mole ela vai arremessar esse cano com toda força aqui para frente. Então, qual é a forma segura de municiar? Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu só desengatilhar a arma aqui, para vocês verem. Forma segura de se municiar. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma munição. Tem, está aqui a munição. Deixa eu abrir aqui, nós vamos fazer bem na prática para nós termos uma noção boa e sermos proficientes na segurança do manuseio. Primeiro, você bascula o cano e uma vez que ele abriu você insere a munição. Inseriu a munição, pronto, agora você faz a manobra até que a tecla do gatilho segure a mola tecla no trinco do gatilho e aí com o cano sempre apontado para o chão para baixo você volta a arma para o lugar. Se acontecer um disparo em qualquer um desses momentos vai ser para o chão porque tem gente que faz o contrário ele bascula e ele ele continua nessa posição aqui ó colocando na direção de pessoas correndo o risco da arma disparar e ele atingir uma pessoa. Então a arma ela sempre deve estar na posição sul com o cano apontado para baixo e se você vai municiar toda a manobra de municiamento quebrou inseriu a munição como caiu o chumbi aqui deixa eu colocar um outro aqui ó caiu a munição colocou a munição basculou volta a arma sempre com o cano na posição sul e deve continuar na posição sul até a hora do disparo. se você ver que vai demorar nossas armas tem trava de gatilho trave a tecla do gatilho não é toda a segurança mas já agrega alguma segurança a arma sim esta é a forma correta de se manusear de se municiar com segurança uma arma de ar comprimido o próximo tópico modo seguro de descartar a munição digamos que ocorreu um problema qualquer minha arma está engatilhada energizada municiada ela não está em DDD eu não vou poder dar o tiro como que eu faço com essa arma eu pego para cima e disparo o projétil para cima ora isso é um risco porque esse projétil vai descrever uma parábola e ele vai cair em algum lugar sendo que o tiro parabólico quando é numa posição muito de ângulo muito alto esse projétil conforme a altura que ele subir quando ele volta ele volta ganhando a aceleração da gravidade 9,82 metros por segundo ele é capaz de cair e trazer injúrias a uma pessoa ou a um material então não se descarta disparo para cima se você tem que desmuniciar a arma por disparo que nós chamamos aqui de descartar a munição você deve apontar para o chão de preferência um chão que não ofereça risco de ricochete no meu caso aqui como é piso oferece de preferência onde é terra banquinho de areia e você dispara então longe das pessoas ali agora se você não vai descartar a munição porque você vai disparar você vai extrair nós chamamos de descartar por extração você quer tirar o chumbinho como que você faz você vai bascular o seu cano deixa eu puxar com jeito aqui porque a arma já está municiada caiu de novo o chumbinho deixa eu colocar ele aqui ó voltar com ele para o lugar aqui você vai desmuniciar a arma pegar o cordão de isolamento do qual vamos falar daqui a pouco introduz na boca do cano tá e uma vez que você introduziu você vai empurrando o cordão de isolamento ele vai se chocar com o chumbo o chumbinho já até caiu aqui ó e tirar o chumbo da câmara uma vez que você fez isso você vai destravar a arma com o cano seguro com bastante força para ele não voltar quando você acionar a tecla do gatinho você aciona a tecla do gatinho libera a mola e vai liberando o cano até ele voltar à posição você fez de forma segura e você fez uma manobra de risco porém com toda a segurança ninguém vai sair ferido próximo tópico é segurança ao disparar o disparo de qualquer arma é um momento crítico nós costumamos chamar de ponto nucleico do disparo por que porque a partir daquele momento você vai dar a arma à condição de mostrar o que ela pode fazer e ela vai fazer algo bom se você fizer isso de forma correta ou algo desastroso se você fizer disparar de forma incorreta então então uma vez que você basculou a arma energizou municiou da forma correta como você viu você vai manter a arma na posição sua até a hora do disparo ela só vai entrar para a empunhadura de disparo num momento segundo antes segundos antes do disparo até o momento do disparo posição sua chegou a hora que você está autorizado a disparar aí você vai praticar os fundamentos empunhar a partir desse momento a arma vai ficar apontada somente para o alvo se você tiver que abortar você vai voltar a arma para a posição sua e travar a tecla do batigo vai fazer o disparo de novo momentos antes empunhadura arma e alvo alinhados e você então faz o disparo fez o disparo independente da arma estar em DDD a arma volta para a posição sul o cano é o coração da segurança da arma o cano e o gatilho então sempre na posição sul e dedo fora do gatilho a forma certa de disparar qualquer arma é essa a arma só entra em posição de tiro na hora do disparo somente apontando para o alvo e para mais nada fez o disparo arma para a posição sul ou se ela vai para a bancada a arma vai o seguinte você está fazendo um torneio tem bancada você quebra o cano e põe ela na bancada para mostrar que você já fez o seu disparo e que a arma não oferece risco a ninguém se você acabou o seu disparo e está aguardando o comando de poder guardar a arma você coloca o cordão isolamento do cano para mostrar que além de estar em DDD o cano está livre e desimpedido e não tem qualquer munição nele esta é a forma correta de se efetuar disparos quanto ao uso dos sistemas de segurança da arma nossas armas tem sistemas de segurança que são nativos e adotivos os nativos são aqueles que já vem nela por exemplo a trava de segurança a arma vem com a trava de segurança o ideal é que se não é hora de disparo você mantenha a arma travada a tecla do gatilho travada não custa nada você desfazer depois algumas armas como a cometa por exemplo você basculou ela já trava automaticamente isso é uma benção mas travada outro sistema de segurança nativo da arma o próprio fato de você precisar de manobras para pretender um disparo então se você não fez a manobra a arma está segura qualquer pessoa que acionou gatilho se por acaso ele fez não oferece risco a ninguém então sistemas também de energização sempre em óptimo a não ser na hora do disparo e os adotivos o principal deles é o dedo fora do gatilho não existe trava de segurança é melhor do que o dedo você sabe que um atirador é proficiente quando ele impunha a arma assim ó dedo nunca no gatilho o dedo só vai no gatilho na hora do disparo a melhor trava é dedo fora do gatilho então dedo fora na hora do disparo você então faz o seu disparo e outra coisa posicionamento sistema adotivo arma na posição sul dedo fora do gatilho disparou dedo fora do gatilho arma na posição sul segurança em disparos em alvos diversos nós não atiramos só num tipo de alvo nós atiramos em diversos silhueta metálica tijolo vidro latinha alvos diversos alguns demandam um cuidado especial com a segurança e estes são aqueles alvos que promovem ricochete o projétil acerta e ricocheteia esses você tem que ter um cuidado muito grande porque quando há ricochete é porque o projétil não dispensou toda a sua energia no alvo e ele tem energia residual e essa energia residual em contato com algumas partes do corpo de quem está mais próximo até o sul que está mais longe pode ferir como por exemplo o olho para vocês terem ideia dois joules apenas penetram o olho de ponta a ponta da entrada a saída e cega uma pessoa e é muito fácil num disparo por exemplo num metal duro numa madeira duro num piso duro volte sim um projétil com energia residual de dois joules então tomem cuidado em relação a isso segurança de espectadores ora se você está disparando onde pessoas estão assistindo o ideal é que o perímetro de tiro seja totalmente isolado dos espectadores e que estes sejam instruídos de que não podem adentrar ali e que haja uma fiscalização para vigiar o acesso a esse lugar porque quando nós estamos atirando a gente tem uma coisa chamada visão de funil você concentra tanto que você só vê o alvo a pessoa chega e você às vezes não percebe então delimitar o perímetro de tiro é essencial e outra coisa comando pista quente pista quente ninguém nem que seja da organização do evento entra mais na área na zona quente de tiro se há espectadores todo esse cuidado inclusive também cuidado com ricochete neles montou alvo se tem que ter um parabala que seja um parabala em ângulo para que o disparo pegue e se desvie ao invés de voltar nas pessoas que ali estão por último equipamentos de EPI equipamentos de proteção individual existe uma doença chamada ouvido de atirador pesquisem aí no google e vocês verão sobre essa enfermidade é uma surdez parcial e progressiva que atinge atiradores que disparam sem proteger o ouvido do barulho dos estampidos sobretudo armas de fogo há armas de fogo que o barulho do estampido é maior do que o de uma turbina de um jato na hora que está levantando o voo para vocês terem ideia e aquilo vai ferindo os tímpanos vai ferindo o aparelho auditivo e a pessoa começa a ter surdez então um EPI desejável é abafador de som seja aquele que pega realmente só no ouvido seja fone de ouvidos fone não perdão protetor auricular mesmo maior outro EPI óculos porque o ricochete pode vir ao olho e como nós falamos porque o óculos é sempre recomendado porque o olho com 2 joules ele é totalmente vazado e 2 joules é muito pouco qualquer armazinha tem mais de 2 joules Airsoft chega praticamente nisso então proteger os olhos proteger a arma de deixá-la em DDD e além de DDD com o cordão de isolamento quando a gente está em torneio esse campeonato a gente faz isso aqui deixa eu colocar o meu na minha aqui para vocês verem o que seria na prática que eu ainda não mostrei é isso aqui que vocês estão vendo a pessoa vê que a arma não tem nada no cano e não oferece risco algum é um EPI que é para você e é para as pessoas que estão ao seu entorno além das proteções ditas aos alvos que receberão os impactos e deverão absorvê-los plenamente foi longo doutor Ayata foi mas olha pratique que você vai ver que você vai ir e voltar até você envelhecer e não conseguir mais atirar há um clube de tiro e nunca vai voltar a acidentar para acidentar alguém ok? fica aí nosso primeiro módulo e breve estaremos lançando o segundo obrigado por assistir seja proficiente do tiro